What's up, galera? Tudo bom com vocês? Ficou lá na área, é nóis, trazendo Pokémon Black e Nelsock randomizado, é nóis. Infelizmente, isso daqui é o segundo take. E... Infelizmente, o... Eu gravei acho que uns 4 ou 5 episódios dessa porra dessa série e um do... E o episódio que eu tinha derrotado o Ginasio, o Clay, o vídeo ficou sem áudio. Eu tive que regravar tudo e eu não sei como é que vai ficar as coisas, então, tipo, basicamente, eu vou ter que regravar todos os vídeos. Eee, que delícia. Bom, então, né, já parei de ficar reclamando que nem um idiota. Vamos ver uma recapitulação do time, mostrei o nosso time que está muito interessante, inclusive. A grande Sophie, uma mulher, do que você tá falando? A minha Togepi, segurando Sufpell, com Serenie Grace, Smog, Yon, Cardstone, Spore. Bastante forte, com um Togepi. Ó a defesa dessa porra. Isso é só um Togepi. Então, quando eu tô vendo aqui, tem um grande legal, o grande Druddigon, com Quick Claw, Haste to Nature, com Crunch, Sacred Sword, Dragon Claw e Dragon Rage, com Rolfsken, decente, um Pokémon forte, muito útil. O Grand Soul, o nosso Powerhouse do time, o nosso Sceptile, com Quick Attack, X-Scissor, Aerial Team e Leaf Blade. Sim, ele aprendeu o Leaf Blade, porque sim. O Nemo, o nosso Golden, segurando o Simpsons, com Fire Punch, Flare Horn, Attack e Waterfalls. Eu quero Waterfall no Nemo, velho. Aí isso é muito útil. O nosso quinto membro da equipe, acho que é o quinto, acho que é o quinto. O Grand Hillian, o meu Shieldon, com Heavy Olight, com Protect, Jigs, Mog, Strange. Eu estou seriamente cogitando em tirar ele da equipe. Mas é aquela coisa, ele tem uma defesa muito alta pra jogar fora, tá ligado? Na outra coisa que eu tinha feito, eu tinha colocado o Haryama, mas o Haryama, ele tava no mesmo nível que o Haryama, tá ligado? E eu preciso colocar de novo o Vaxpichar nele, porque ele tá uma merda. Ah, é verdade, deixa eu... vou ser o último membro da equipe, que é o Grande Grenade, o nosso Weezing. Sim, o Weezing. Seguindo o Iaxpichar, porque ele não é um dos maiores do grupo. Com Fire Punch, Smoke Screen, Assurance Clean, Smog, um Levitate, um monstro, 71 de defesa. Ele tem quase mais defesa que o... que o... não, ele tem menos defesa que o Hillian, mas o Hillian tem tipo 110 defesa base, então não tem como comparar muito, né? E ele não tem acesso ao Heavy Olight. Mas é, o Hillian tá decente, o Grenade também. Eu vou passar o Iaxpichar pro Hillian. Só achar onde tá aqui essa bosta. E esse lag dos infernos, eu vou receber o Iaxpichar nele, e se... e o Iaxpichar nele. E vamos lá, porque... Vão acontecer muitas coisas legais nesse episódio. E tá chovendo aqui, que é a primeira vez que eu vejo na série. E agora vai acontecer uma cutscene com o Getsis. Clay, é um prazer te conhecer. Eu sou o Getsis do Tim Clasper. Eu vim aqui para recuperar meus associados que estão sob seus cuidados. Ah, não preciso de agradecimento, não. Seus companheiros estavam querendo roubar o Pokémon de algumas pessoas. O que é isso? Parece que está tendo algum tipo de... Não entendi bem o Getsis do Tim Clasper. Nós apenas liberamos Pokémon de pessoas terríveis. Isso parece muito legal, se é verdade. Eu posso não falar bonito, mas eu sou um homem honesto. Você fala legal, mas o que você tá falando me parece mentira. Então me diga, de forma simples, o que você tá querendo dizer. O Tim Clasper também tem um interesse em Juventus Velocity. E nós temos muitos, muitos mais membros. Além daqueles que nós temos aqui. Bem, eu não consigo dizer se você tá te mentindo ou não, mas eu acredito que você venceu essa, senhor, tá? Ahem, tá? Pegue eles e deem fora. Bom, a decisão digna de um negociante considerado chamado de o Rei Mineiro. O seu doble na situação é forte comigo. Bom, então nós vamos estar tirando seus colegas das suas mãos. Ketsis, muito obrigado. Nossa, o meu companheiro saiu muito bem. Nós dois somos dois, os sete sábios, não é mesmo? Bom, então, todos nós. Eu acho que nós vamos nos encontrar de novo em algum momento. Mal aí por eu ter deixado o Tim Clasper fugir depois que vocês tiverem rastreado eles, companheiros. Então, por que nós nos melhoramos, nos alivamos com uma batalha a Pokémon? Não me deixem esperando. Bom, nós evitamos uma luta no meio da cidade de qualquer forma. Ainda assim, eu não consigo deixar de pensar que Ketsis não é apenas uma pessoa ordinária. Eu vou ali para tentar fazer o uso com os caras mais fortes. Eu realmente não quero perturbar esse tal de Klay. Atualmente, na verdade, eu quero vencer com a minha... Conseguir a minha incidência de ginásio com uma batalha sem perdas. Eu também, meu amigo. Eu também, mas infelizmente eu estou com o time nerfado. Eu estou com um time mais fraco do que o normal. Ganhar o meu... Minha Fast War bonitamente. E vamos lá. Ele tem um tipo de ground. Mentira, tem não. Esse lugar aqui me deu um susto da última vez. Ok, desafiante. Vamos lá. Vamos lá mesmo. Vamos lá, o Silvian está com o Virizian. O cara começou bem. Infelizmente, o problema desse... De eu ter até jogado esse coisa de novo. É porque eu já sei o que acontece. Então, meio que tipo, não é mais tão legal. Mas... Faz parte, né? Não é algo que eu possa controlar. E eu vou pôr o Sol na frente. Eu acho que o Virizian não vai bater forte o suficiente. O Sol me dá um... O Sol me dá um... O Sol me dá uma porrada muito forte. Um Double Kick. Beleza, está de boa. Então, agora você vai tomar o Max Season. Porque você não é tão rápido o Virizian. E você vai tomar um super efetivo. Não tomou, não. Opa! Holy shit! Mumu Milk, me salve. Quase eu perdi o Sol. Beleza. Cara, eu tomei um susto agora. Agora você come aí, eu vou pôr o Sol agora. Mesmo que não vai ser contendo o máximo. A Inder Rupfy vai te matar. Isso, desgraçado. Não matou. Beleza. Mas agora eu não tenho motivo nenhum. Eu não meti um Quick Attack. Eu vou só cara. Tchau, Virizian. Caralho! Eu tomei um susto. E ele me vim nesse filme. Também tira um Kakuna. Eu vou pôr. A Sophie na frente primeiro. Só pela zoeira. Porque o Kakuna não vai atacar. Mas como eu não tenho nenhum ataque nele. Eu vou mudar pro... Pra quem? Eu vou dar uma chance pro Hirian, cara. Coitado. E então basicamente eu vou dar first forward. Porque essa luta vai demorar. Muito. Beleza. Derrotamos o Kakuna. E derrotamos ele. Faz parte. Tudo bem. Vamos lá. Cara, aquele Virizian me assustou. Eu pensei que eu ia perder o Sol. Aquele Double Kick com crítico me assustou muito. E críticos. É uma das coisas que mais fazem você perder nas loki. Eu odeio críticos. Sério. Nesse jogo críticos são muito chaves. Um Machop. Se eu tivesse com um Togekiz nessa parte. Eu poderia usar um Togekiz aqui. Mas como eu não tenho. Eu vou pôr o Legoi na frente. Porque sim. Legoi é mais tanque do que um Torre Pipe. E eu vou tomar o Seismic Toss. Porque vai dar dano nele. E ele vai tomar o Dragon Ball. Que vai dar conta de um Machop. Um Filhote de John Cena. Calma que Filhote de John Cena. E ele entra no nível 25. Ué. Acho que nível 30 que ele evolui. O fã que evoluiu. O Shieldon para baixo. O Shieldon. É que ele demora muito para opar a câmera. Acho que é aqui que vai. É aqui não. Eu vou usar uma poçãozinha aqui no... Eu tenho poção normal? Então eu vou usar um Freshwater. Porque sim. Porque... Eu vou usar o Cachalhar no Sol. E vou usar uma Moomoo Milk no... Leboa. Leboa. Eu vou usar uma Moomoo Milk. Você tem tipo de melhor... Nossa, tá um lag do inferno aqui. Ótimo. Bom, vamos subir para esse desgraçado. Eu acho que vai saber todos os inimigos aqui. Eu acho. Ah, essa aqui é a menina que tem o Gastly. E não vai ser nenhum problema, eu vou colocar a Solve na frente só para ganhar aquela XP marota, acho que ela vai evoluir daqui a pouco já. Eu acho que ela já está há algum tempo já, vai evoluir, e ele vai usar um Confuse Renin. Oh Gastly, por favor, não faz isso comigo não. Eu curto Gastly, os Gastly são... Ele não é o... é o Shadow Ball. Ops. Eu vou usar um Legoar. Só para garantir porque ele tem Shadow Ball e eu não sabia disso. Ops. Por favor, Legoar. Payback. Tudo bem. Vai tomar dano. Por favor, Legoar. Aê, pô. Tchau Gastly. Foi bom te conhecer. É interessante saber que pelo menos o Gastly aprende Shadow Ball em um nível decente e o Raiden em nível 7, pô. Pela, eu acho que ele já se segura. Laid em nível 7 eu acho que ele já segura. Bom, eu vou então pegar todos os... Todos os... Prenadores desses ginásios aqui, corretamente. Que é esse. Beleza O chefe toma sem tricol E é claro né Óbvio Que eu vou colocar O irmão mais velho dele Pra brigar Holy shit Que susto Ele tá precisando de porsuit win O que é decente Mas tomar um airscissor no meio da cara Bonitamente Tchau Flipple O Chainshou Que é psíquico Não, não Ele é O ataque elétrico O que continua não sendo um desafio pro Sol Pra tomar um airscissor no meio da cara E isso vai te mandar pra baixo da égua Tchau Chainshou Que show é legal Esse é o primeiro Shiny E só foi o Blingua 30 Boa É, vamos pegar um item lá na coisa E um Wambipom Não, não vou trocar Eu vou dar um Um Erruption Porque eu não tenho certeza se o Wambipom Ele é mais forte que o Mais rápido não Ele não é Então Tchau Wambipom Foi bom te conhecer Wambipom é um pokémon legal E já usei muito competitivamente E ele sobreviveu a um Erruption De um De um Sectile Porra Mal usar isso Eu já ia falar que um dos Sobremas com o Wambipom é que ele é muito frágil Mas É, ele me ondo agora That's not a problem Eu acho que ele não tem mais ninguém Eu acho Eu lembro que tinha mais alguém Eu lembro que tinha um cara Filho da puta Que tinha um Lapras Que quase matou meu time Mas Whatever Eu não vou curar Alguns pokémons Já não tem pokémon Eu vou só Dar uns No milk Pra eles Pra eu poder agilizar um pouco o jogo Porque eu quero Além desse episódio Eu pegar O meu próximo encontro E se possível Já chegar no próximo Lugar Mas beleza 17 minutos Eu agilizei bem Esse ginásio Esse lugar aqui É muito louco O inferno Vai Esse é o Clay Vem Tá na hora De eu ver Por mim mesmo O que é Sobre as suas habilidades Que fizeram Uma líder de ginásio De beleza Que é tanto apreço Por você Grande Crystal Grande Clay Aê E eu gostei do nome Crystal Fica legal Por um E ele tem um Krabby Krabby E um E um Suana Se eu tivesse a guenha A guenha aqui Isso seria Uma mão com açúcar O fã O fã O fã do O fã do suana É que ele é Water E flying E é perigoso E eu sou bem Menino Ele vai brinjar Slash E isso não é legal Ele vai brinjar Slash Ele vai brinjar Eagle Pump Também Eu acho O suana Suana é perigoso Pra caramba E o suana Substituiu O escadril dele Aqua Ring Tá Tem que tomar um Dragon Clone No meio da cara Air Slash Ó Por isso que eu falei Que eu não queria Colocar o som Na frente Mesmo porque também Era ataque neutro Ele não ia fazer Nenhuma coisa boa Ah Eu não vi Não vi essa vindo Beleza Um Air Slash Por favor Beleza Agora eu vou curar Porque o suana É perigoso Acho que ele vai curar Também Então Na hora Beleza Legó Sabia Mas bem Eu não ia riscar Porque se eu tivesse Atacado E ele tivesse Atacado também Eu ia perder Legó Aê Quick Claw Boa Crítico Vai Crítico 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 Tá Maldito Perda Esse é um ataque Que eu usava Muito No Star Raptor Cara O Star Raptor Competitivamente O chamado Bulk Raptor Vai tomar um Dragon Rage No meio da cara Porque eu acho Que agora Já vai matar Não matou Cacete Vamos aí Agora vai matar Matou Yeah Boa filhão Fazer sacanagem Atacado Atacado Secret Sword No meio da cara Eu acho Que vai causar Um dano Decente Oh Legó Por favor Não me assuste Desse jeito Oh Susto Por favor Legó Aí Boa Claw Mitando Boa Por favor Legó Segura 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 Beleza Agora ele não vai curar Tenho certeza O que ainda tem Por eu usar Um 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 Milk No Legó Nossa Essa batalha Tá tensa Mais um Air Slash Beleza Ele não vai matar Ele ainda pode usar Ainda mais um Aí Boa Beleza Acho que ele pode Ainda usar mais Um Hyper Potion Não Não vai Yes Tirei o maior Problema Dessa luta E o Merkle Merkle Beleza Merkle Beleza Eu vou pôr A Sophie Na frente Porque sim E talvez Eu ponha O Greenade Na frente Para dar para ele O gostinho Da vitória Merkle Merkle Beleza Eu não vou Não vou Taca a cola Não Tá louco Beleza Vamos lá Greenade Por favor Assurance Beleza Tanco isso Por favor Oh Greenade Por favor Não me assuste Desse jeito Você é uma Parede Greenade Beleza Por favor Greenade Você é uma Parede Vamos lá Assume Esse novo Acho que ela Não vai Cair muito Dano Beleza Fire Punch No meio da Cara Mais um Assurance Por favor Beleza Ele já tá No range De crítico Eu não vou Arriscar Eu vou usar Mais uma Mumu Milk Nele Por causa Que ficar No range De crítico Não é legal Eu posso Perder o Greenade Por causa Disso Não é É só Pra não Arriscar Wing attack Beleza Aê Greenade Grand Wizzing Aí sim Ah Eu creio O suficiente E só pra saber Eu não Peguei Live Com você Não Uh 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 Togetic Aê Boa Togetic É muito Foda Aê Finalmente Eu vejo Mas eu não Gosto Disso E um garoto Tão novo Tem um batom Cheio De estar Tão Imponente Eu logo Entendo Por que Algumas pessoas Conseguem ver Seu potencial Aqui Tome Tome isso Grande Quake Quake Bad Quake Bad Yeah Aê Quake Bad Traz Isso aqui Me ensina Não é Sendo assim Pokémons Até o nível 60 Vão te Obedecer Ah Aliás Eu queria Estar STM Bom Esse era o plano Mas eu apenas Acabei de lembrar Que tem uma coisa Que eu quero Pegue por mim Na frente da caverna Na frente da rota 6 Ok Beleza Vamos ver Quanto tempo Que deu 25 minutos Vale a tempo 100 Já vai dar No meu encontro Pô Tô feliz Cara Grande Togetic Aê Adorei Vamos ver Como é que ele tá Porque eu quero Ver como ele Ficou Como ela Ficou Com o Togetic Tô muito Satisfeito Gostei Mesmo Caramba Grande Togetic Véi Ah Na verdade Eu acho que agora Vai ter uma batalha Contra A Bianca Mas eu acho Que tipo É uma daquelas batalha Que eu não tive Menor No War Tá ligado Ah é A partir daqui Se não me falha a memória Eu não usei mais nenhum Eu não Joguei mais Tipo No No meu save de teste A partir daqui Se eu não me engano É tudo novo A partir daqui Não Eu quero chegar Na próxima cidade Não é isso Whatever Vamos ver Como é que ficou A Sophie Pô mano Finalmente Eu tenho Uma Togetic Véi Agora Só falta eu achar Uma A Shine Stone Eu acho que eu sei O meu Me lembro de estar A Shine Stone Porque eu peguei Na outra gravação Que eu tive problemas Mano 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 61 de defesa A 71 de defesa especial Olha Que monstro Aliás Eu vou fazer Uma coisinha Aqui Porque como eu tenho Aqui em lugar Que eu posso Farmar Eu vou dar Umas Genius Wind Pra Sophie Vou dar Umas Genius Wind Pra Sophie Pra aumentar Os IV Dela Beleza O problema da Sophie É que ela Ainda Não tem Nada De útil Ah é Nessa parte Quando eu Capturei Quando eu fui Jogar Pelo que eu Tô ligado Nessa rota Aqui Tem uma Tem Supradores Da meia noite Ei Você estava No ginásio Agora mesmo Ei Esse é o Esse é Esse é De Drift Nossa Isso é tão legal Isso é ótimo Não Não Eu não posso Ficar distraída Com a sua Nova Nova Cílha Eu também Sou uma Treinadora Em um momento Como esse Nós temos Que lutar Certo Beleza Minha Amiguinha Grande Bianca Minha Fofuinha Do jogo E ela Tem um Electric O que É claro Que eu Não vou Deixar A minha Turetique Na frente É claro Olha que Fofa Olha que Fofa A O único Verma Da Da Sophie É que Ela Ainda Não Tem Stab De Flying E Ela Só Vai Conseguir Isso Com Toque Kiss A Viser Tipo Eu Já Sério Como Ele não Tem Fraqueza Ele Vai Tomar Ou Ele Vai Tomar Um Lifley De Meio Da Cara Tchau Amiguinho Beleza Hyper Poxo Tá Esperta Mas vai Tomar Um Quick Attack Cascete E vai Tomar Mais Um Lifley Não Sabia Que Não Iia Matar Então Beleza Nossa Dois Criticos Um Seguido Do Outro Boa Um Marshtomp Eu Vou Ficar Já Que Agora Não Precisa Ah É Verdade Eu Posso Já Tirar O Meu Eu Vou Fazer O Seguinte Nossa É Uma Batalha De Starters De Hoenn Só Que O Meu Starter De Hoenn É Mais Fodão Que O Seu Mod Bomb Not A Big Deal Really Ah É Me To Drill Minha Curácia Whatever E A De Mais Minha Curácia E Tô 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 Vendo Crítico E O Leaf Blade Vai Tirar O Mastopo De Campo Porque Ele É Ground Water E Eles São Alérgicos A Drama Que Que Neu Que Neu Que Exire E Ela Tem Celebi Eu Vou Ficar Eu Tenho Full Restore Isso Seria Muito Seria Full Restore Não Eu Não Tenho Eu Vou Usar Então Paralyze Heel Antes Por favor Sou O que Que Se Celebi Quiser Fazer Mesmo Se Guarda Nada Big De O Really Agora Eu Já Posso Dar Um Shot Nei Porque Caso Vocês Não Saibam Celebi Toma Vez Tato De Bug Ele Errou Real Bell Tudo Bem Então É Um Suporte Um Suporte Celebi Interessante Tchau Celebi Guilha Nivou 26 Boa E O Guinness Nivou Nivou De 28 Boa Sludge Eu Vou Ficar Com Os Antigos Moves Porque Sim Porque Clean Smog Causa 5 Minutes De Dano Mas Ele Tem Efeito Mais Legal E Haltz Eu Vou Ficar Também E Dar Um X Sezor No Meio Da Caiga Do Haltz Ele Tem Over Grow Tá Errou Magical Lift Tá Beleza Tchau Haltz Vai Virar Uma Bela Gardevoir Mais Tarde E Eu Venci Ah Perdi Tudo Bem Faz parte Amiguinha E Agora Vai Ser Muito Forte Né Eu Não Tão Tão Forte Então Não Sei Como Dizer Isso Mas Acho Que Você Está Ligado Como Seus Pokémons Se Sentem Ah Quer Saber Eu Vou Te Dar Esse HM E Eu Ganhei Fly Fly A A E Meu papai Me Deu Quando Ele Tentou Me Vai Para Casa Aquele Dia Acho Que Ele Quis Fazer Isso Para Voltar Para A Qualquer Momento Que Eu Quiser Entretanto Ah É Eu Tenho Que Dividir Isso Com Charon Também Até Mais Riko Bye Bye Essa Bianca É Uma Fofa E Agora Eu Tenho Fly Que É Ótimo Que Vai Me A Muito Eu Vou Ensinar Fly Para Sophie E Finalmente É Um Step De Flying Vamos Ver O Que Eu Vou Trocar Eu Vou Trocar Encore Não Tenho Mais Motivos Para Ficar Com É Não Tem Motivo Para Com Encore Ei Sophie Aprende Fly Aí Tem Mais Alguma Coisa Que Eu Posso Desencionar Para Alguém Alguma Coisa Legal Erruption Você Aprende Erruption Não Beleza Whatever Tem Mais Um Item Aqui Se Bem Me Lembro Uma Rosemary Whatever Nossa Tá Muito Lagado Velho E Aqui É Uma Rota Nova Rota 6 Eu Me Ligo Dessa Rota Aqui Na Última Vez Que Eu Choquei Sem Sendo Essa Gravação Que Eu Fiz Que Deu Errado Que Tinha Hitman Link Matou Um Pokémon Meu Fiquei Puto Beleza O Pokémon Dessa Rota É Um É Um É Um Skarmory Holy Fuck Skarmory Porra Skarmory É Muito Monstro Skarmory Beleza Agility Tudo Bem Not Big Deal Eu Só Quero Te Deixar Paralisado Porque Isso Vai Me Ajudar A Te Capturar Skarmory Ele Tem Agility Então Skarmory Eu Não Acho Que Ele Vai Ter Muita Coisa Que Possa Bater No Meu Legoy Então Eu Vou Tirar A Sof Do Campo Colocar Legoy E Dar Um Dragon Rage Nele Capturar Skarmory Pô Skarmory É Legal E Eu Acho Que Ele Ainda Vai Me Trapassar Porque Nossa Não Trapassou Porque Skarmory Tem Uma Tem HP Grande Então É Um Skarmory Legal Já Tem O nome Perfeito Para Ela Quero Nome Das Minhas Antigas Quero Nome Que Eu Dava Não 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 É Do Skibol Que Eu Comprar Animal Beleza Vai Tomar Uma Great Ball Você Nesse Uma Great Ball E Skarmory É Um Monstro Defensivo Que Eu Tô 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 Tão Que Velho Não Não Capulou Filho Ataque Tá Não Não Ataca Mais Vou 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 Que Tirar O Igual Do Campo Vou Pro William Porque O William Vai Segurar Qualquer Ataque Que Ela Tiver Beleza Swift Tá E Tiver Skarmory Ae Boa Um pokémon fortão Velho O pokémon que eu gosto Muito O pokémon no Pássaro de armadura apesar de estar feito agora está coberto de uma armadura dura como aço ela voa ele voa em velocidade de acima de 180 milhas por hora eu não sei quando está em quilômetros mas beleza e o nome dela vai ser o nome que eu ia dar que normalmente tipo eu não esse nome eu dou normalmente para alguns que são que são considerados tanques e que são fêmeas esse nome era o nome que eu ia dar para o ignatius se ele fosse fêmea é a grande belatrix que era o nome de uma personagem que eu jogo que era um npc que jogava comigo que jogava comigo num grupo de rpg pela belatrix a nossa paladina tarada grande personagem que eu adorava ela era muito engraçada a gente falava que ela era o bloco do grupo mas beleza belatrix aí sim boa vamos ver como é que é essa belatrix ela tem uma natureza decente eu já tenho uma quinta membro do grupo que 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 isso faz ao bem que o ataque diminui de peça defesa e o mundo que ela não é ruim é o basicamente eu já tenho um grupo para casa para caso eu me ferro se eu perder a se eu perder a se eu perder a sofi eu tenho belatrix de reserva se eu perder o o rileon eu posso colocar o borrower na frente se eu perder o o legal posso pôr o dong se eu perder o se eu perder e seu eu não quero agora com o do ponto é muito ruim e se perdeu o o sol eu tenho um botinho para cobrir e aí é verdade se você colocou um item grande pela questão você não está beleza você se encontrou a do esse encontro então então é isso pessoal espero mesmo que gostem do vídeo se vocês gostaram deixe um gostei no vídeo deixe um favorito entre os bricoloucos inscrevendo-se no canal e acione lá no twitter a pergunta do dia eu já pensei na pergunta do dia porque era a pergunta do dia que eu tinha feito outra vez a pergunta do dia vai ser qual o seu pokémon de ground favorito como a rica enfrentou um ginásio que na teoria era um pokémon de ground vai ser essa pergunta do dia o meu pokémon de ground favorito eu acho que é meio apelação eu falar com o exire porque meio que bem ele é uma sorte do meu canal e ele é meu pokémon favorito disparado não preciso nem falar que não é um pokémon favorito disparado mas tem vários ground types que eu adoro também tipo eu adoro escadril é muito foda eu adoro glyscore eu adoro eu adoro eu adoro vibrava tem um pouco de ground muito foda então deixe nos comentários qual é o seu favorito e porquê afinal de contas eu acho que vai ser legal então é isso valeu parou fui e Eeeeee!